O mundo está a contas com a Covid-19 e a fatura da pandemia cada vez mais pesada, com mais de 16 milhões de infectados e quase 650 mil mortes. Os Estados Unidos lideram a lista do número de casos registados. A rondar os 450 mil, a Califórnia tornou-se no epicentro do contágio no país, já à frente de Nova Iorque, uma das regiões mais afetadas. Na América Latina, o México registou nas últimas 24 horas 729 mortos e 6.751 casos de Covid-19. De acordo com o Ministério Mexicano da Saúde, há no país mais de 93 mil casos suspeitos à espera dos resultados dos testes clínicos. O México é agora o sexto país do mundo com mais casos de Covid-19, mas à frente tem ainda o Brasil, que este sábado contava com cerca de 51 mil novos casos e 1.200 mortos. Na Austrália, o estado de Vitória registou 19 mortos por Covid-19 em um dia, o número mais elevado de sempre na região, e bateu ainda pelo segundo dia consecutivo o recorde de número de infectados, com 459 novos casos. Já a Coreia do Norte acionou o estado de emergência e o confinamento numa cidade na fronteira. De acordo com os meios de comunicação estatais, as medidas foram tomadas após uma pessoa com suspeitas de estar infectada ter entrado no país vinda da Coreia do Sul. A infecção foi entretanto confirmada e este é o primeiro caso registado de Covid-19 no país.